Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um replante de uma orquídea Phalaenopsis, uma espécie de um jeito diferente dos que eu já trouxe aqui para vocês. Se você já está gostando do vídeo, deixa seu like e deixa também o seu comentário. E se você chegou aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, está gostando do vídeo? Para você que é iniciante também e não está sabendo como cultivar as suas Phalaenopsis, te convido para se inscrever, pois eu tinha muita dificuldade e hoje eu já estou bem no cultivo delas, por isso eu venho estar trazendo os vídeos do replante para vocês. Ah, já peço a você que assista o vídeo até o final, para você não perder nenhuma dica daquilo que eu vou estar passando e falando para vocês aqui nesse vídeo. são dicas importantes, dicas valiosas que eu consegui cultivar e que você também pode estar adaptando aí na sua casa, no seu cultivo, que pode também estar dando certo aí para você. Pessoal, eu vou estar plantando ela nesse mesmo cultivo, vejam só, é um cultivo tipo sem hidroponia, porque aqui vai ficar uma reservinha de água com isopor e chip de coco. Ela está plantadinha num tronquinho e vejam esse cultivo como ela gostou. Vejam só, pessoal, as raizinhas dela como que está, lá, vejam que coisa mais linda, as raizinhas no chip de coco. Pessoal, já quero falar para vocês que o chip de coco, para muitas orquídeas, tem muitas orquídeas que não gostam, não gostam de muita umidade. Mas para as falainópsis, ele vai fazer o papel do esfagno. O esfagno, ele se decompõe rápido, do mesmo jeito é o chip de coco. Quando ele ficar ácido, a gente vai e troca, repõe outro substrato, para que ela siga em frente o ciclo de vida dela. E a falainópsis que eu vou estar plantando, é essa daqui, vejam como que ela está. Está bem desidratadinha, perdendo folhinha, né? Por quê? Eu vou mostrar para vocês como que ela veio para mim. Essa é uma das que vieram, porque vieram sim, seis para mim. Vejam só, olha, simplesmente solta no substrato. Essa orquídea, ela também pode ser cultivada, pessoal, assim, olha, de cabeça para baixo. Mas, pessoal, eu vou plantar ela nesse mesmo plantio, porque vejam como que essa daqui gostou muito. Essa orquídea é a falainópsis panda, que eu comprei com a Luciana, vejam como que ela está linda. Então, pessoal, o substrato que ela veio, olha, é o mesmo substrato, esfagnum, chip de coco. Aqui, pessoal, eu não estou regando muito ela, tá? Com esse substrato, porque se eu regar ela todo dia, essa orquídea vai morrer. Ela não morreu porque, vejam só, como ela estava assim, ó, ela estava apenas mantendo a umidade. E, como eu tenho a mão meia pesada, eu vou estar tirando esse substrato aqui para vocês verem. Vejam só. Olha, puro esfagno. Aqui tem até pedaços de raizinha dela, que ela perdeu. Então, essa orquídea, as raízes dela, não é de ficar muito grande. Ela vai crescer, mas ela não é igual aquelas outras falainópsis, não. Porque as falainópsis espécie, elas têm um metabolismo mais lento do que aquelas outras. Pessoal, já quero falar para vocês que essas pedrinhas que vieram aqui dentro, eu vou estar plantando ela com isopor. Aqui eu já coloquei um pouco de isopor e também eu vou colocar um pouco essa britinha que veio nela, tá? Vou plantar ela nesse tronquinho de sanção. E vou, pessoal, estar amarrando ela com um elástico. Eu não vou colocar nada aqui nela, nem uma caminha de esfagno. Eu até poderia colocar um pouco de esfagno. Porque, vejam só, o chip de coco já está aqui hidratado. Olha, deixei ele aqui de molho para ele ir hidratando. Mas, pessoal, eu não vou colocar o esfagno. Porque já vai ser cultivada com chip de coco. E o chip de coco, ele vai fazer o papel... Olha, vejam como que é fácil amarrar uma orquídea. Quando você for amarrar, plantar a sua falainópsis, vocês tentem não prender muito. A lei próximo do rizoma, esse elástico, ele é bom. Porque ele, pessoal, ele não quebra as raizinhas, não machuca. Ele é muito bom. Então, é o elástico de máscara usado. É só passar, pessoal, e vir amarrar ela. É muito fácil, pessoal. Você fazer o replante e ela, com esse replante, ela vai enraizar logo. Ela não estava emitindo raízes ali devido a tanta umidade que estava ali com ela. Aquele substrato, ela não estava gostando. Veja como que ela ficou linda nesse replante. Agora, pessoal, eu vou... Eu quero deixar ela em uma posição que ela não fique muito pra cima. Eu vou estar colocando aqui o chip de coco. Esse chip de coco, foi eu quem fiz. Ele é um chip de coco caseiro. Já foi lavado, tirado o tanino. Mas eu resolvi deixar ele de molho, pra ele hidratar mais um pouco. Ele, pedaços pequenos, fiz ele pedaços pequenos, pra estar dando mais uma umidade. Porque tem umas orquídeas que elas gostam de mais umidade. Elas necessitam. Vejam só. Vou colocar um tanto. Que quando eu regue essa orquídea, ela fica hidratada. Aqui, pessoal, na lateral, eu vou estar colocando o chip de coco hidratado. Ele vai segurar a umidade pra essas raizinhas. E essas raizinhas, elas não estavam enterradas. Elas estavam sobre o substrato. Então, por isso que eu plantei ela desse jeito. Ela já está acostumada a ficar sobre o substrato. E por que que eu não vou cobrir totalmente essas raízes, todas essas raízes? Cobrir com esfagno, usar o esfagno. Por que, pessoal? O chip de coco, com o chip de coco aqui, nesse cultivo, eu posso regar todos os dias. Porque vocês sabem que eu moro numa região quente e seca. Que a umidade está muito ruim. Não está tendo nem umidade. Está difícil demais aqui. Até para o ser humano. Quanto mais para as orquídeas. E vejam, pessoal. Vou mostrar para vocês o que eu encontrei aqui agora. Eu fazendo o replante dela. Vejam as coifas das raízes, pessoal. Já estão ativando, olha. Está vendo? Mesmo ela em cima daqueles subs, daqueles esfagno. Eu vou estar dando uma coberturazinha aqui para ela. Não muito. Para assegurar essa raizinha. Não vir desidratar. Por causa que ela já estava acostumadinha. É somente as raízes, pessoal. Vejam. O caule está totalmente livre. Olha, eu quero que vocês vejam que a importância de você ter sucesso aí no cultivo da sua falainopsis é você deixar o caulezinho da sua falainopsis livre. Olha, livre. Livre. Vejam aqui atrás. Também totalmente livre. Se você ver aqui com esse replante, dá de você ver qualquer coisa que estiver acontecendo com a sua orquídea. O risoma da sua orquídea. Qualquer coisinha que der, você está vendo. Aqui, pessoal, como o clima está tão quente e seco, eu estou regando as minhas falainopsis. Tem delas que eu estou regando duas vezes ao dia, igual essa aqui, eu vou ter que regar ela duas vezes ao dia. Por quê? Porque aqui está muito quente e muito seco. Então, pessoal, eu posso regar ela duas vezes ao dia. E por que eu vim fazer o replante agora? Quando elas chegaram, ela ainda não tinha emitido folhinha nova. Eu esperei ela dar essa folhinha nova ou emitir uma raiz, mas ela não emitiu, só está bifurcando ali. A coifa já está ativa. Então, aqui é um bom sinal para você estar fazendo o replante da sua falainopsis. Pessoal, agora eu vou usar também aqui, vou colocar um pouquinho mais do chip de coco. Para mim, está colocando o meu adubo. O adubo que eu vou colocar é o meu osmocote. Eu vou colocar mais um pedacinho aqui, do chip de coco. Para ele segurar e não deixar esse adubo descer. Vou pegar aqui umas bolinhas, não muita bolinha, apenas esse tanto de bolinha. E vou, pessoal, colocar aqui. Não vou colocar lá próximo da raiz, para não queimar essas raizinhas. Olha, aqui, eu nunca aconteceu de queimar as raízes das minas orquídeas devido ao uso desse adubo. Mas há relatos de outros amigos aqui da plataforma que ele queima. Então, para não queimar, eu irei colocar aqui. E aqui também, pessoal, eu posso estar colocando outro adubo se eu quiser. Mas hoje eu vou estar usando apenas o osmocote. E o adubo foliar que eu vou estar usando nessas orquídeas é o adubo B&G. Ou então, aquele meu adubo que eu comprei, eu vou mostrar para vocês. São os dois adubos que eu uso nas minas orquídeas. E o outro adubo, pessoal, que eu uso aqui nas minas orquídeas, Até, inclusive, ontem, eu passei ele em todas as orquídeas, falainopsis, todas as orquídeas. Usei esse adubo, porque ele é completo. A semana passada eu já tinha usado o B&G, então essas eu dou em intervalo. Uma semana eu uso um, outra semana eu uso o outro. Para não estar usando apenas um nas minhas orquídeas, eu fico intercalando. Se você não está acertando o cultivo das suas falainopsis, Olha, veja só, aqui é um bom cultivo para você estar fazendo aí o teste. Quando vocês forem fazer o teste, eu indico você pegar apenas uma orquídea e fazer o teste. Não ir plantando logo todas. Faz o teste, planta uma, vê se ela vai gostar. Depois vocês vão e faz as outras, faz o mesmo replante. Vejam só como que essa menininha ficou. Pessoal, aqui, como eu falei, a rega para essa orquídea, eu posso regar diariamente. Vejam por quê. Essa outra aqui, que eu mostrei para vocês no início, Olha, eu reguei ontem e vejam como que secou. Então, pessoal, aqui, eu não reguei hoje de manhã. Mas, se eu quisesse regar, eu poderia regar. Porque, vejam, eu reguei ontem à noite, ó. E aqui não tem nenhuma gotinha de água. Evapora muito rápido a água que fica aqui. Também, pessoal, eu vou estar colocando a plaquinha de identificação nessa orquídea. Porque, como eu tenho a identificação dela, tenho plaquinha, eu vou estar colocando a plaquinha e a data do replante. Isso é muito importante para a gente estar acompanhando como que ela está desenvolvendo. Com a plaquinha já de identificação, com a identificação dela e também a data do replante, agora nós iremos colocar, deixar essa plaquinha aqui em um local, dentro do vazio mesmo. E quando ela, daqui um mês, mais ou menos, eu vou trazer outro vídeo, vou estar atualizando esse replante com vocês. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e seu comentário. E se ainda não for inscrito, se inscreve. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.